A CIDADE NO BRASIL 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 É a decolagem dele, como eu bati. Bom, vai decolar. Dá pra ver não. Dá, dá pra ver aqui. Eu vou vir pra que dá pra ver. Bom, chama a minha posição, presta atenção. Pronto, meu cinegrafista, presta atenção aí, mim. Me filma aí, capricha aí, me filma aí direitinho, que eu vou filmar com o celular. Um, dois, três, desbloqueando. Quatro, cinco, seis. Ai, câmera que não sai mais. Pelo amor deus, vai demorar assim lá na Palestina. Vai, câmera. Tá ali meu toque. Vou sair no ombro agora pra ele ficar perto de mim. Pra chegar, combinar com o arrelha pra passar. Ah, claro. Um, dois, três e... Deixa eu pegar o outro que tá aqui. Aqui, pronto. O devido lugar aqui, agora sim. Minha aeronave está uns... A gente está indo para o Rio de Janeiro, enquanto é tempo A gente vai dar uma jogada aqui no mundo e depois do canal Abre a rede de calor Pegando o canal Alagoas, Pertabuco e por aí vai E aqui está meu horário, 5 para 5 como eu combinei Pronto, tá vendo nosso gol? Vai lá, irando e nós, pronto? Com licença Pertura Pertura Muitos 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 Como Tá ok, falou baixinho, vou ter que falar mais alto aqui É PU2LHP, bom dia, bom dia Pede um pouquinho, fala colega, fala o QRA aí Que tá chegando muita fritura Fica perto de mim pra chegar, combinar com a agenda passar? Ah, claro Um, dois, três e... deixa eu pegar o TikTok Aqui, pronto, seu devido lugar aqui, agora sim Minha aeronave vai vir, deixa eu dar um zoom aqui no Rio São Francisco, enquanto é tempo Vou pegar a paisagem aqui no fim do canal Avião radicolou Tô pegando o canal Aqui o reprise Alagoas, Pernambuco e por aí vai Sergipe ficou pra trás E aqui tá meu horário, 15 para 5 como eu combinei Pronto, lá vem o nosso voo Pirando em nós, pronto? A gente vai importar usando 145 ou 270 milhas afastadas ou 447 A gente vai importar usando 145 ou 270 milhas afastadas ou 447 Vou esperar ele girar à esquerda pra poder parar aqui, né? Vai girar à esquerda ali na... 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 A ponta vai estar aqui, ó A subestação ali embaixo Aí eu... Olha pra mim aqui, vai me filmando aqui, vai me filmando aqui Aí eu... Quando ele entrar naquela nuvem ali, eu já... Fica aqui 70, sentado com vocês, esperando mais 10 minutos Pilarizar o mais, talvez Que encontrinho que tava precisando, viu? E aí? Nós termina tudo ok Ele consegue chegar em Recife, consegue Tem problema nenhum não Agora nós aqui, já tô de guardar chuva aí E já tô tranquilo Tranquilo Sim, é verdade Não, mas... Mas a nossa chuva... A nossa última chuva pode ser esse verão agora É o Carnaval, pra não ver rolar a escleragem A nossa última pode ser agora, no Carnaval A nossa última chuva agora Então, é os últimos castigos Porque lá não tem a... A... Ele não zomba da gente? Não zomba da gente? Não zomba a gente? Tirando pra gente? Lá, lá, o castigo Aqui não, aqui é feca Porque o povo aqui Não vive só com aquelas... Aqueles bonequinhos da estrela Aquelas babes da estrela Lembra aquelas babes da estrela Pera aí, diga já quem é, pera aí Preparar de filmar aqui, pera aí Pronto Vou parar de filmar aqui Um, dois, três e... Deixa eu baixar aqui no zoom pra ver Um, dois, três e... Na verdade choveu ali embaixo Agora há pouco ali Ali no... Centenário Já esteou, já esteou, já Já foi Um, dois, três e... De volta ao meu patamar Rádio aqui na frequência Esperando ele chamar a última vez Eu de volta ao meu solo Agora sim, vamos lá Pausa Pronto, dá o brinquedo aí Pra ficar esperando ele chamar a última vez Sim, vamos lá Ei 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 Fica Já lia à esquerda Vai, vai, vai Na! A ponta vai tá aqui lá O que tá só ali embaixo Aí o... Vai pra mim aqui Vai filmando aqui Vai filmando aqui Aí eu... 厚ivo Quebra... 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 E se chover ele junha aí? Não, mas você não disse que ia ficar três anos sem chover? Sim, é verdade. Mas a nossa rua não pode ter verão agora, é o carnaval, quer ver rolar as fleragens. A nossa rua pode ter agora, não pode ter carnaval, não pode ter tudo agora. E como lá no sul está inundando? Então, é o último cartigo. Lá tem a... Ele não zomba da gente, não zomba da gente, não zomba da gente, tirando com a gente. Aqui não, aqui é a teca, porque o corpo que não vive só com aquelas... Aqueles blequinhos da estrela, aquelas partes da estrela, aquelas partes da estrela. Diga já quem é, pera aí. Deixa eu falar de cima aqui, pera aí. Então, vou falar o celular aqui. Um, dois, três e... Vou ficar com vida, né? Um, dois, três e... Na verdade, chove ali embaixo, chegou a pouco ali. Ali no... Já foi. Um, dois, três e... De volta ao meu patamar. Rádio aqui na freqüência heterônica está na última vez. Eu de volta ao meu solo. Agora sim, vamos lá. Pausa. Pronto, dá o brinquedo aí, para ficar aí só nós vamos vermos na última vez. Sim, vamos lá. As imagens de escultura, eu que aqui no nordeste não vive adorando imagens de escultura. Por isso que a seca vem. Por isso que não tem água em canto nenhum. Aqui só tem imagens de escultura. Ah, é, é. Para de si se falar, nossa senhora é um desenferno qualquer. É, em todos os lugares tem mesmo. Em Sergipe mesmo é Nossa Senhora das Duas, é Nossa Senhora da Conceição, é Nossa Senhora. Em todo canto tem um Cristo Redentor aí. Em todo canto tem um Cristo Redentor aí, pendurado aí. Em todo canto tem um Cristo Redentor aí, pendurado aí. Olha só um Cristo Redentor aí, tudo bem? Então agora sim. Então fazer as sosisticos ou confiar isso há um Cristo Redentor,